Música 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 Eu tenho um coração, a minha filha e minha filha te dá pra falar Eu tenho um diálogo Eu tenho um coração que você não tem que fazer isso Eu tenho que fazer isso Eu tenho que ser a mulher Como a mãe para a mãe Porque eu tenho que ser um coração É isso que é tudo Eu tenho que ter que falar isso Você tem que falar a gente A gente não tem nada 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 Devemos nossos filhos sempre ao nosso trabalho. Não, às vezes, o óvvvó de indica, a gente. Tem de gente que tem que fazer a gente, mas não tem a gente que faz a gente. Vai. Faz de boca? Não. Não. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Seus pais, não gostar. Todos os dias, nós somos capazes de fazer isso. Então, se você tiver isso. Para que você tenha qualquer coisa, eu não sei. Eu tenho muito. Isso é muito importante. Porque eles têm uma série de pessoas aqui. Eles têm 16, 16 anos. Nós temos que fazer isso. Nós temos que viver isso. Nós temos que viver isso. Eu não gosto de viver. Nós temos que viver isso. Tudo que eu sou a criança, não vou falar isso. Então ajuda a contar isso. Depois de conversar assim. A vida que eu não aprendi é, bernou, De Gode, quem sabe os meus pais, bães, bães, Eu acho que o Birno Bobu é só pra fazer isso. Porque é isso, não é mudo, porque ele não fica o pior. Como você não faz parte de brincar com que não tem mais nada, ele não é tomando sua pés trying baby, não faz parte disso, não faz parte da dor, não faz parte disso. Você vai ouvir uma isla no campo, uma pésar. Você vai ouvir um biológico. Então estamos voltando para ir primeiro, ficar com a vontade de me dar. A primeira pessoa que está aqui, em relação a uma mulher que fica com os dias que são diferentes de viver. Em um momento, nós temos que ter um distância. Sim, eu faço isso pra eles. A gente já tinha já sabido, porque em 70 anos, ele tinha que falar sobre um garacao, porque eles estavam voltando de seu coração. E dejeito, ele pediu para uma mulher, mulher quer dizer que lá a questão de tolerância que o caralho que San Diego tinha, E quando eu fui raro, ele queria dizer que ele não falava que o caralho, ele queria lhe moquer, então eu costumava. Mas você que não era um garoto daqueles? Se você ver melhor com isso, a doutor adorada, é assim como se nos conhece. Como você vê como se nos conhece para se nos irem. Eu sei que se você quer dizer quando sua vida quer dizer que não gosta dele, você quer dizer que você quer dizer assim que não quer dizer que você quer dizer, que quer dizer que você quer dizer nereza. Então o que você quer dizer? É a seita é irritante... É isso é que é que é que é que o seite que é o espírito... Todos vão a de todas as ixias... Se tiverem te explicar, se nunca quiser... Eles vão ao seu sangra... Aечer o orgânico... Já souvi de uma boa matéria... Ébriame, ela fala em februario... Ele está em dor de fazer. Ele tem o carcer... Ele tem dor de dor... Ela tem algo que tem a ciência... Tá no seu que isso damos... Eu preciso falar sobre uma das razas. Se que você não está, você não está comendo nada. Deus te matou ela. Ele está fechando. Quando nós passamos no final, quando os cairam se cairam, tudo que eu estou comendo. Ele está comendo que Deus te amarrou. Ele está comendo um homem. Ele está comendo, A partir de lá para você, você está dizendo até que você imagina. Você fará milhões ou muito livre. Por isso que dizem ele, né? Como eu dizem que tem sucesso isso a Bondi em um Estamos nas de novo. Quando vocês viram, eles ficam fãs num câncer no conto. Não há зна nem que acúm no câncer no câncer dos. Você não pode câncer? Você não pode câncer? Como houve a sévêta, já savi que isso tudo vai ser lá tem no dia. Quando você viu o que é que foi que dê a esse dominar, não só tinha isso. Você vai conseguir fazer isso. A gente não vai falar, mas não vai falar. Você não vai falar, mas não vai falar. Mas eu não vou falar. A gente vai falar tudo isso. Mas isso vai falar, mas não vai falar. Mas quando tem um cancer, todos os seus vivos? Todos os seus vivos estão vivos. Todos os seus vivos estão vivos. Então se você tem um cancer, onde você tem um suicídio? Você pode acreditar que eu vou voltar à te ver e não sei que não se engano porque eu vou convencer hoje. Mas ele me preocupa o que o Senhor me torna para guiar. Mas ele me preocupa, porque eu não sou seen isso, porque tudo eu sei que estou a te ver. Mas as pessoas que video vocês são, a Deus que te protege. A Ibrahame e a se convosco a eu falar sobre isso. Mas isso é importante. Porque é isso que eu falo, eu não sei se tem que ser grande. Eu não sei se tem que ser muito bem. Mas é assim que você não sabe o que é isso? É isso que eu sei. Eu sei que é muito bom. Eu sei que é muito bom. Eu sei que é isso. 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 Quando estávamos em casa, eles não estavam trabalhando em casa. Eles estavam trabalhando durante 3 meses ou 4 anos. Ainda não era uma prolongação. Nós estávamos trabalhando com a seringes, porque eles não estão falando de uma emissão. Eles não estão fazendo uma foto de nós. Então, para quem é que é que ela não é que é que ela está fazendo o que ela tá sendo ela só pra dizer que ela é o que ela quis falar. Agora você tem que ver tudo isso. Você tem que ver tudo isso e a cada um prazer? Mas hoje a gente com muito forte... É que essas pessoas... Quem é ele é tão forte. Seu nome de qualquer pessoa, eles falam que Deus é É muito forte. Isto é que Deus me senti que Jesus ainda está sendo E agora nos vinhos e somos Quando gente quer falar das figuras Eles estão interessados Eles são muito mais Agora o Deus é que Deus amou São nosso irmão Aí você acha que é que é que tu te sois uma coisa bonha? Você viu que você se chama como uma coisa que é que eu já falei. Mas um besser, mas um kensar, mas um a de novo. Você quer ver um que der tanque de novo? Então, der tanqueza, só falta de dúvida. Assim, você já vai fazer um pouco menos. Mas eu quero te ajoutar. Você já pode fazer um pouco, Eu que a gente se composta e não é o que os ganchos, eu que a gente se composta. Como as caras, os ganchos, os pôles e os lemos, os outros. Como um ganchinho, eu que a gente se composta, a gente se composta. Se alguém se composta, ela não se composta, ela não se composta. A gente não queria falar com eles são muito mais muito mais muito interessante. Então, as pessoas que têm umigo século, eles já precisam escrever, que eles não conseguem. Porque as pessoas que têm um e filho, eles não conseguem. Eles garantiam que a gente quer e dar uma boa coisa aqui. Então, as pessoas eram capazes de lidar com a família? Não. Eu não tenho nada a gente. Eu não tenho nada. Mas eu tenho nada a gente. Eu tenho nada a gente. Bom ver. Já sei que o Ibrahim Akayta, já disse a Derepa, você tem que ter colesterol? O colesterol? O colesterol, sim. O colesterol, a gordura, a gráce, a gente pode se sentir com a gordura. A gordura. Não, não. Só para sempre. Não, não. Você conhece tudo isso. Eu sei que hoje... Tem um grande coisa, quando você vai fazer um treinamento, o primeiro gravo de treinamento, Você não sabe como o treinamento. A gente sempre comprava que não se chasse, não se chasse que deixe de outros, sabe? Tudo isso. A gente te criou muito, mas você pode a vontade de jogar. A gente se achar de uma direção, a gente se achar em qualquer lugar. Qual a gente te achar? Não, se choque a gente te inserir o que você vai conseguir. Porque a gente não é uma pessoa muito forte, não é né? Bom dia. Você sabe o que esse mesmo? Se tremei, por que ele assim não consegue acreditar, ele também consegue estudar o que se sente. Se você quiser se sente, se você quiser trabalhar entre amanhã, se sentir com a gente con 20 minhas. Agora, eu descendo o meu primeiro dia. Já que quando eu tenho dois anos, Você pode fazer isso para evitar a sua graça, limita a sua grande quantidade. E eu não imagino que o dia mais eu tenho uma gira de limão. Então, a abalona é? A abalona é só uma coisa. A barissane. A barissane. A barissane. A barissane é muito menor. A barissane é muito mais uma ar. Mas é como o século XXI Quando está na casa, você está usando Quando você entende, você está vivendo Não é não, o que é ele, você quer se ligar Quando você estiver animada, ele fica Porque você não entrava o quão está O que você está me derranger Você entende muito bem? Nós somos dos anos denim Maria depois do que os dias Eu não me perguntei. Você sabe que ela é sua mãe. Sim. Se você falar sobre a mãe ou a mãe, tem uma mulher que você conhece. Ela é sua mãe. Ela é sua mãe. Sim. Ela é uma mulher. Ela é uma mulher. Ela é uma mulher. Ela é uma mulher. Ela pela mão. Ela é sua mãe. Ela é sua mãe. Ela não conseguiu bites. Ela ficou mal. Eu possível ver durante ela uma rumah galera. Eu para para um ما okei. Ela já deve fechar uma mulher... E então Deus pronto, Mal que o Senhor keptos me vinto... No. Eu não! Eu perdi você e sowas. Eles falam que não é um problema. E eles falam que não é muito bom. Então eles falam que não é o problema? Sim. Porque as mulheres que têm um problema o problema. Entendem-se? Mas as mulheres que precisam? Sim, assim mesmo. Quando eles falam que não era criança. Se torna-lhe um homem. Então, quando eles falam que não era criança que não era criança. Porque o que é isso é o que é nós? Você diz que eu sou que me souvê que eu souvê que meu filho é a seu nome. Porque eu souvê que o homem tem uma grande bílheta que pudessem você poder fazer a sua mulher. Para que você pudesse. Para que você pudesse. Para que você pudesse. Para que você pudesse. Porque eu souvê que a minha irmã é uma mulher. Porque ela é uma mulher em uma vez. pois podemos sentir a gente que pode ser comiss энерг físicamente quando a gente que tem esquece a gente que deve ser sequer a gente que tem porque cada vez a gente que está shit se deixa tomar uma pessoa semăng é que a gente entende a gente compreende então ele vai se quitar ele vai se migrar é que todo o que a gente fala é que se desaclar ele vai se quitar Não, 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 não. Você sabe que você gostaria de se chamar de pai? Sim, você sabe que tem como eu falo, tem um homem que tem um homem. A gente tem um homem que tem um homem. Mas os seus homens têm um homem. Tem um homem que tem um homem que tem um homem que tem um homem. A mãe que tem um homem que tem um homem que tem um homem? O único amigo é residente precisa so prar os homens. Os homens têm mais сто maiores são um ... classes são os homens? Da vida te sente. Aí você vai lá. Então, tem como gostaria do que fazer a gostaria? Tem como gostaria? Eles não falam, porque a gostaria do que a gostaria do que fazer a gostaria. Não há um direito, se Não. Está comprenação de Deus? Deve ter quemischen a comunidade a comunidade. As vezes você acha uma coisa trying, mas... Você quer dizer que ele quer dizer a comunidades e comunidades, e dizem que não quer dizer a comunidade. Você quer dizer que ele quer dizer a comunidades. É muita coisa. Você prendra muito tempo, e é assim a comunidade. Vou lá. Eu não sei que os homens estão no meu rosto. Eles falam que não é assim o que eles falam. Mas eles falam que tem um férias. Mas eles falam que não são os férias. Eles falam que eles falam que não. Eles falam que não é o que eles falam. Os férias estão fazendo uma coisa com isso. Mas eles falam que eles falam que não estão chegando. Eu digo que não. Por assim, nós estão todos os homens. Só uma coisa. Foi de vocês porque de hoje está aqui. Hoje é que vocês estão vivendo. Ah! Você morre aqui como a tinta no barulho? Não tem nenhum colapso, onde ela se levou e a dor. Porque ela dorme, ela está levou. E se você espera um paciente, o amor de tudo está levou. vamos lá e já lhe disse que o que você realmente está fazendo porque Deus mais me defende A todos nós que nós gostamos de cair É isso aí E ele vai falar um pouco disso Agora, um problema Nós temos uma coisa que a gente tem um crime Que você conhece A gente tem isso Não tem ninguém que a gente lhe conhece A gente tem que não tem nada Ela quer dizer que você tem um crime uma pessoa que não se faça e não poderia não apenas se faça um a pessoa que não consegue fazer um Por isso, ele não sabe como eles conhecem a sua própria própria Porque não se serve mais isso é só Mas não se empurra para poder dar isso Para que isso não faz isso Eu estou aqui no final Outra pergunta que ele tem um mito Que ele é um fico ou fico Ele é muito forte Se quer um homem ou um homem? Ele é um homem Ele é um homem Isso é um homem Ele seria muito afinal Ele é muito afinal Houve um homem quando ele surgiu ra birram Osprey MasACHES Por isso! Isso porque ele são diferentes t phrases craves Cê vê-lo Isso porque Você não pode me quando conversar com o gênero. É que você faz o que você faz o que fica? É que você faz o que fica melhor. Quando você faz o que faz o que é o que você faz o que você faz o que você consegue, você tem que fazer um xílio daquilo que está aqui para a sua vida. Gênero que você faz o que fica, para você compare as um xílio. Convite as minhas coisas não. Você deve seguir com a vida... Ou é uma quantidade de gente ordinar? Por que não ir grande, vai me fazer tudo. Vamos fazer tudo bem. Vai fazer tudo bem. Agora, espera que não se faça as minhas casas, que faz suas minhas? Não, não! Certo, como você também estava se faça? O que você estava se façando aqui? Você estava se façando aqui. Agora se te façando aqui. E a gente31, ele faz isso. Você viu que você disse que Chassani é RQ? Eu não sei, mas eu que eu sou conheço pra Chassandra. Mas a gente por isso. A qualquer jedoch que Chassan tenha sucesso já viu, quem deve se achar ou não? Se afirar os milhares, as pessoas já estavam artistas? Não sei. Chassan o resultado não é só de solução. Só salve athmátia e dizia em cair de cmdisz. Acertão se mova pela TV. O que não é o senso é eleva, não é muito fácil. Ele é muito difícil. Eu sou Fioram. Fioram é o seu espaço. Também a liquido. Nós precisarmos um fior. Fioram é também. E não é o mesmo tempo que ela precisa de fior. E amendo que fioram é para arruinamente. Porque fioram não é para ficar maisазывado. Não, porque... Se a gente se separa, se separa e se separa, se separa. E se separa, se separa. Mas o problema é que se derrêa o sapxaf, é que se derrêa o sapxaf? Não, não é porque é que se derrêa o sapxaf, é que se derrêa o sapxaf. Se lhe derrubar, você vai acordar e ir embora? Ou seja... Porque quando você está aprendendo a vida, ele vai em casa e ir para casa. Porque ele vai em casa mesmo. E ele vai todo mundo do mundo. Porque a gente que faz isso. Eu posso dizer isso para a primeira coisa. Ele vai nos viretos. Se levou, vamos lá. Mas se consegue fazer isso depois de ver a gente aqui. O que é isso? Porque as pessoas não conseguem, não conseguem, não conseguem, não conseguem. Mas as mulheres, não conseguem, não conseguem, não conseguem, não conseguem, não conseguem. Mas como você faz isso, você tem que fazer isso? Não. Só 15 dias. Isso depende, você respeita muito. Você respeita muito bem. Você conhece o trabalho do que eu gostaria de fazer isso? Eu tenho que fazer isso, já estamos fazendo isso. Tudo isso? Sim, sim. Agora você está chegando? Eu estou chegando. Você tem que fazer isso? Sim, agora você está chegando? Sim, não é? Sim, não é? Então, eu estou chegando. Não é? Não é? Você vai compreender a o quê para se tornar para a sua vida? É o mesmo que se armasse! Mas corretar o que você tiver? Qual é se torna? Ou se torna para a sua vida? 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 Que feria a sua vida? São Paulo a convincidade. Que coisa você gosta, sabe como? Ele é que o Sr. João é conhece de Deus. Isso é Sérgio. Cô quer dizer que o Sr. João é a un dia na segunda edição. Ele é que você acha que o Sr. João é que você conhece. Você já tem o quê? O Sr. João é물cente. Este é que eu acho que é que o Sr. João está na minha vida. ele diz que você acha que não está gostoso Mas eu me dizer com que você pudessem de gostar e gostar com você Mas você dá um cara que você escolhe em um lugar A pessoa que você escuta com um islam e que é muito ordinária É um alguém que você escreva quer dizer? Mas é isso também era verdade É que você quer dizer que você se conhece É muito fácil Um grande Mas é o mundo mais muito Ele pode conseguir... Vai sermos lá no papão, porque você consegue fazer os livrosos, mas se superar com ela! Todo mundo está relacionado! Aqui vamos! Fui! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá... Multiplugamos! Nós estamos aqui! Aí ele vai. Aí ele vai um corpo que vai entre. Aí ele vai, ele vai que vai a doença a parte de uma pessoa que vai estar em soberania, com um amigo docteiro garoto. Rasul ele vai cheio de você. Ele vai para mais estão lá para você. Tem um ac5 foi colocado. wrapped em um encontro só. Eles não eram os amigos. Eles não eram os que não estavam seukanando. Eles não eram os que estavam. Sim, Deus. Compreende? Eles estão brigando, não? Porque o Resul. Ele não tem muito mais nada. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Ibrahame se sentar na minha casa. Então, eu vejo o que eu disse. Quando eles vieram para a Féberi, eles estão para a luz. Que coisa é para a luz? Que coisa é para a luz? Que coisa é para a luz? Que coisa é para a luz. Que coisa é para a luz? Ele não impedeja Pouce Pouce, e de aRicela não pode inspirar. Senão, se passe a trabalho livre à Deus. Se tiverem a apoio da prova é o primeiro. Você sabe que hoje é hoje. Hoje é hoje. Hoje, você pode nos아izos acertar para tentar se passar. Certo? Sim. Mas akerza é a vontade de sering. Akachá é a vontade de sering ou a gente? A vontade de sering. A vontade de sering. Sim Eu sou o seti, um homem, um conhecimento. Contra a Tchau. Adam Sey é muito bom. Autrícia, Omar Jata. Grand boxeiro, e Jouf. Autrícia, todos os outros. E por isso que eu não sei se você, mas de pouce pouce, não é o problema. É que eu não sei. Isso. Eu não sei se você, não sei se você. E por isso que eu não sei se você, mas de Beninbir, que eu conheço Sonal Asken. Vou falar sobre o rapido. Então o rapido que é o rapido? O rapido que é o tribunal é o rapido e o salário de Alman! Ele te dá uma calama de quem os outros. Se escrevemos sobre a rapido, o rapido dizia, será que ele faz o rato? Já temos muitos de eles rato? Você sabia que isso? Porque em paz? Por que a rapido que eles não estão meukurados? Não é muito interessante. Por que você me conhece? É que se fala assim é que você faz uma desigreçação que você faz uma desigreçação. Mas, você pode me ouvir, ou se você vai falar sobre a guerra. Mas não é que você vai falar com a guerra. Mas então, no pensar nisso é o mundo, eu sempre... Debemos falar sobre as vezes, entre as vezes quê? Agora eu te quero ouvir, eu te mainstreami mestre � se pierwsze e s... um senegal o que tem que fazer emissão? o que tem que fazer? porque eles estavam fazendo isso eles falam com internet e eles não falam quando a gente fala que eles falam que eles falam que eles falam que eles falam porque eles falam um resultado Você conseguiu? A vez aabilirse, você conseguiu. Você conseguiu? Não élevante. Eu tinhaes pessoas que chevessem. Mas eu tive essação de falar que ele ficava com o dos. Você não ia. Não ia. Eu não ia. Não ia. Eu não ia. Só Deus te formasse. Eu e falamos a partir então, Não é que isso? Ok? Não é que isso é barrigo? Sim Porque ela não conhece suas mãos, não é que ela conhece seu dinheiro... Que isso é uma primeira pessoa que ele não dizia... Sim é que ela faz tô antes do que eu sei que o meu filho Chegou do que o seu filho que eu não conheço mais de novo Então, eu não ponho a pessoa. Você não pediu a pessoa e que a pessoa que não fez isso. Agora, você pode dizer que você teria a morte. Você se pergunta, como o que é que estou fazendo? Mas ele deve mesmo falar também. Um bom, não é assim mesmo. Não há um bom, não há nenhum. Um bom. Um bom. Vamos aos seus discursos aqui, tudo isso. Você está dizendo que eles precisam de uma morte. Você não tornou? Eu era mesmo um atlante, onde eles estavam. Eu estava ali com uma pessoa que estava me cheguei. Eles estavam ali com um atlante e falam com o meu atlante. Eles estavam ali no coração. Como que assim ficou? Eu estava ali com o trabalho de dogmas. Eu estava na hora com um atlante de uma guerra. Eu tinha medo de ficar com muito fraqueza, e eu assisti a um atlante de pessoas. Todos os amigos foram programadas por set anos dela. Eu sei que eles estão aqui, eu não sei que eles estão aqui. Mas você não sabe que eles estão aqui e que eles estão aqui? Eu sei que tudo é isso. Mas isso é muito importante. Você vê que eles estão aqui. Você compreende? Eles estão aqui. Se eles não conhecem o que eles estão aqui. Então, eu estou aqui. Quem quer que eu não seja o cara. A gente tem que tornar a gente comindades. A gente que está trabalhando com as pessoas. Toda a gente tem que ter a gente do seu destino. Só que eu acho que es uma pessoa que tem a gente do que viva. Não acontece mesmo. Então, tem a gente que faz a gente de dada porque eles têm dois juntos. Eles têm um território. Eles têm um nomeamento. Temos que transformam com seus prós. São que queriam ser feito de beleza, como a bêtação behind atrasado. Isso é feito. Sim, sim. Nós somos todos os quebemos. Nós somos todos os quebemos. Nós somos todos os quebemos. Sim, sim. Então, depois de formar o meu nome, eu vou mostrar tudo. E tudo isso, tudo isso. Tudo isso. Tudo isso. O que é que o que é quebamos nos botéis é a gente vai falar do quebra. A gente vai falar do quebra. A gente vai falar do quebra. Professor, o que a gente ficou aqui para que você possa se concentrar no chat? 한حد dos o que você pode ir ao chat? Como você pode deixar esse chat? É algo que você pode fazer no chat, é que você pode desigar, para ver se fazer isso, porque a gente pode falar sobre os todos os se dizem. Você pode encontrar todas as suas condições para fazer com as suas condições. Você só vai fazer isso, porque você pensa que o escolher antes do YouTube compartilha você queira tudo. Você manda uma escolha que tenha um exemplo. Você não pode fazer isso, é só que você poderia fazer isso. Então você continua a fazer isso. Ou você vai fazer isso mesmo, ou você vai fazer isso mesmo. Ou você vai fazer isso mesmo. Mas todos os outros podem te fazer isso. Porque não é para o jogo é um tempo todo, não é para o jogo. Você pode ver, até o nosso nome. Não, isso começa a voltar, até o nosso nome, a comunhão. Não, por isso vem lá atrás. Não, não está rachado. Sem problemas, sempre fucking mal. Quem chama? Você disse se já era todo pra ficar aqui no hospital? Não era nada. Não era nada. Então o pessoal daqui a qualquer um inimigo que se carrera. Sim. Eles não são muito inteligentes. Está mais você pode comer para você? A coisa que eu acho que ele explica aqui. Sim, e o que vocêiece um contrato de trabalho. Isso é incrível. Isso acontece a coisa que está acontecendo. Emania que l Yeba temi que o padrê a um combate, ele com o fã lida, ele com o ministro. El casal, ela não tem isso. Ela não tem parte o tempo, nem ela não tem Mas se fosse tão engraçado, a gente sensação com muito e tudo. Quando ela não se Efendimiz não acontece, ela não tem uma questão dele. Ela não tem uma chamada para ir n'a na sede. Se inscreva no canal, se inscreva no canal, abonê-lo e Se inscreva no canal Se inscreva no canal, as notificações no canal. T.E.K.T.A.L. T.E.K.T.A.L. TecTel TV, SMPL, TECTEL TV, Sénégal. Vocês estão falando, sim, TECTEL TV, Sénégal. TecTel TV, Sénégal. Se inscreva-se no canal. Se inscreva-se no canal. Se inscreva-se no Facebook, TECTEL TV. Se inscreva-se no Facebook. Se inscreva-se no Instagram. Eu não sei se inscreva. Se inscreva-se no Instagram. Você vai me seguir. Agora eu vou te ver. Se inscreva-se no Instagram. Se inscreva-se no Instagram. E aí, Kourouã-Ségi. Se inscreva-se no Instagram. Se inscreva-se no Instagram. Se inscreva-se no Facebook. Eu ii ei, porque esse video éatório, Por favor é å wayne. Por exemplo, 77, 290, 420, 77, 290, 14, 10, 77, 290, 14, 10, 77, 77, 77, 77, 87, 21. E aí, o que é que você conhece? Eu acho que estou fazendo coisa que eu sei que isso é uma série de contrener Você quer dizer que eu sei como eu disse a lei? Eu sou eu que estou falando duas vezes A palavra é que eles não podem ser mais é que eles não podem ser mais que é que é que eles não podem ser mais que são não A lei é que eles não podem ser mais que eles não podem ser mais que eles não podem ser ou não Ela é fecha o seu pai? E a sua mãe. Ébriamo, aqui na Boro Boutil. Eles falam em FN Berg. Eles falam que você não vai falar. Se ela não me perguntar ou não vai falar. Eu tenho uma escola. A primeira coisa que há! Essa é uma coisa. A nova casa, nós queremos que eles gostem. A quem quer que eles gostem. A alguns homens que eles gostarem. Eles gostam de fazer isso. Eles gostam de ficar com o povo. Eles gostam da sua vida. Eles gostam da sua vida. Eles gostam da sua vida. Os pais dores 19 anos... Eles gostam da sua vida. Não tem nenhum alimento. Mas todos os nossos dias da sua vida... Eles gostaram de ficar com as filhas. Eles gostaram de ficar com os amigos... Lógica não vai acessar pelo fogo Ifam esses tempos vão acessar Estes duas coisas da dor Agora temos o que a gente quer fazer A trabalho que eu gostei Quem gostei mais contê-lo Mas um cara do mesmo Quem gostei do mesmo Mas um cara é a construção Uma mulher que está aqui Agora não quer Deus, Deus é amor. Deus é amor. Deus é amor. Sabe por que Deus é amor? Sabe por que Deus é amor, você é amor, você quer que você não fique mais em futuro. Não tem o momento que você recebe, Não, 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 não. Se o que você já pode querer nosso próprio corpo, se aceita ela porque ela me dá um trabalho, com gente que ela já soyoubore. Entendido por conta que ela estava dizendo, não seja verdadeiro porque ela estava no ardehado. Tudo isso? Ela estava na vida de 25 anos, nunca tinha 30 anos. Quando ela estava levando ela, ela estava levando seus filhos, ela estava planejando, ela estava se levando. E depois a a sido de boa sorte, Porque eles não tinham que ir em casa, a noite, na sua 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 noite. Não é isso muito importante. Seu tempo que sa gente não conseguiu em casa, não conseguiu. Mas eu acho que a gente não conseguiu. Como eu disse, o primeiro galagem da Gau. Ela é muito boa. Ela não é uma galagem. Por exemplo, se divertir aos m�es, a gente, para que não se divertissem, não se divertissem. Até mesmo. Porque se divertissem a gente a gente não entendeu a gente, essas pessoas vão te ajudar a pensar. Enquanto isso é tudo. Esse não é o que você quer dizer que eles estão no mundo. Você não é nada... Mas se você pensar nisso, eu vou conseguir isso. Mas eu vou falar primeiro. Primeiro? Mignone. Você tem que ter uma condição de ter que ficar com a fome. Você tem que ficar com a fome. Você tem que ficar com a fome. Mas como você pode ter que ficar com a fome? A fome, a fome, a fome. A fome, a fome. Você tem que ficar com a fome. Você tem que ficar com a fome. Fas cidades, fas dão mais do... Então a gente que fala de uma pessoa que não conhece a dignidade. Então tudo bem. Já estou usando essa minha mãe agora a minha casa. Mas tem uma palavra para a dizer. Mas agora isso tem que eu digo que eu tenho certeza que é sua vida... Que é minha opinião. Que é isso? Isso é isso. Bem, eu decido uma coisa sobre a pessoa. Você parece uma coisa sobre... Mas o tempo, eles têm saber como eles ficaram. Não, não, não. Não, não, não. Eu não sei. Mas se você não sabe como eles. Não, mas não pode falar como eles. Para saber que eles não sabem como eles. Não, porque eles sabem como eles. Então, não, não. Não, não, não. Em qualquer lugar, há outros irmãos que eles conhecem... Há uma família que tem uma família que tem uma família de bonnes e de BNEC. mas é o que é isso aí? Eu não tenho muita coisa, mas é que eu falei sobre isso, pois me conheço. Eu conheço o que for a me chamar. Você se vê por o que é esse boteu? Tchad, rap, e o que você gosta de cendrômeres, policiais, se sentarem, e o que você gosta de cendrômeres? Portanto, ele está acontecendo tudo. Cêssemos também. Se sente que vocêрезou algum acidente, senhor? Houve um acidente? Quantos acidores? Na verdade. A bíblia da bíblia. Temos a denúncia de um acidente de Gloram, por onde nós estamos. Isso, European. Certo, isso é isso. Luz que tem uma taxa de tecla. Você sabe que o�� que é o que acontece. Temos que se o burnout do zero barulho, então temos que fazer isso. Temos que crescer umaстранção. Agora, o que você acha? Você vai dizer que você fala que ele é um exemplo de a gente. Você que vai dizer que ele. Ele só vai fazer isso. Ele não vai ser tão carilho. Ele já vai ver que ele o filho dee para não poder fazer isso. Ele não vai ter que ir embora. Ele vai ter que ir embora. Vai ter que ir embora. E aí? Non, para quê? Não. Você pode dizer que eles são muito saudáveis. Por que é isso? Mas eles não podem fazer isso. Mas eles não gostam de fazer isso. Eles não gostam de fazer isso. Eles não gostam de fazer isso. Mas se eles gostam de fazer isso, eles gostam de fazer isso. Eles gostam de fazer isso. Então, não se esqueça. Então, ele está aqui. Eu sou de cada um dos, mas todos eles estão no coração de Rapheth, no entanto, porque eles estão no coração. Eles gostam de fazer isso, não gostam de fazer isso, não gostam de fazer isso, mas também não conseguem ver os resultados. Isso é tudo. Mas a gente se sente. Como é que dizemos? A gente que faz mais uma vez mais uma vez mais uma vez mais uma vez. Você tem um engasso para o meu trabalho? Eu vou ter um pouco de coisa. Eu vou ter um pouco de coisa. Isso é muito bom. Não, não sei. Nós vamos lá para a primeira bota, nós vamos lá para a primeira bota. Nós vamos lá para a mãe. Nós vamos lá para a mãe. É que você conhece? É que você conhece? É que você conhece. É que você conhece? Porque você conhece Porque antes de ver a exceções uma camada, ele vai ser democráticos sempre Como quando você aceita eu te chamar uma becação de pome. A mesma coisa eu図aria que você conhece a uma becação de moback Outra para que você esteja melhor. Isso é importante, você sente que você conhece a samarista. E eu acho que é assim que você conhece as jovens. Você sabe que você conhece mesmo? Você conhece? Masؤcasam-t-se, é assim que você conhece. Quando você diz, você deve ter uma boa experiência de você. Mas você deve ter uma boa vida. Nessa se deve ter uma boa experiência para você. Você tem conversations här no dia, e eu vou falar sobre isso mesmo. E revela-me sobre se sente muito importante. Quando você tivesse este jeito, quando você deve ter uma boa experiência, se sentir muito bem super. Quando você tivesse tínhado assim, se dizer que você pode ter uma boa experiência como você se sente. Bob grandes. Você viu isso? Puta... Trabalho? Todos os outros que gostaram de deixar essa de fazer? Não, não podem. Todos os outros que gostaram de fazer. Os outros que gostaram de fazer esse tempo mas��. E até também quem fosse esse tempo. Todos os outros progênciam. Apenas eles deveriam sair por aqui. Elas começaram a melhorar. Lembrando que você já conhece o same para uma vida. Você quer fazer um ano agora? Você vê que isso é um pouco mais o que é o mesmo. Mas elas permaneysam com essa mesmo. Não há mais que isso. A gente tá no tempo, porque a gente sempre vai bater. Não tem que então, a gente, vai falar. Também podemos ver que a gente não pode falar tudo, porque ela pode falar sobre a gente, e que a gente quer falar. Eu tenho uma espécie de música, mas eu não tenho um... Eu sei que a gente vai falar tudo, porque não tem que falar de mulher, Não vou ficar na sua vida... Por isso eu vou explicar... É uma coisa que eu posso ter feito isso... A gente se vê o pessoal que faz o que a gente vai na sua poste... E quando eu deixo, a gente vai embora... Se a gente se vê em casa... Não, não tem que se dizer... A gente vai embora... A gente vai embora... Porque minha mãe vai fazer isso... Não é isso. Não é isso. É isso mesmo. Não é isso. Isso é o gato. Ok. É isso que eu digo. É isso que eu falo sobre. Para fazer essa explicação é a parte de nós. Eu estou falando. Porque quando você está no coração, quando você está no coração, ele vai para o seu corpo. Como você está no coração? Como você está no coração? Você faz apenas uma idéia que ela sente o teu idiota. Eu disse que o que eu disse, eu não arreposso nada mais você vai dizer isso? Por que as pessoas que estão sempre foram divididos. Entre isso, ela bateu. Ela bateu. Ela bateu sempre apareceu. Mas ela, ela bateu Atlas. Ela bateu, ela bateu. Ela bateu. um maluco Eu acho que ele não era difícil da minha mãe. Qual é que eu disse aqui conta do meu irmão e quem falou dele e se fala do meu irmão. Para não se invitar uma coisa sobre o meu irmão. Meu irmão, isso vai. Você quer o meu irmão e a sua mãe? Tudo para a casa. Você quer dizer assim. Você quer dizer assim, você quer dizer que você tem dois. O meu irmão não deve dizer assim. o que é isso? foi por cima de mim que eu falo sabe se sabe que ía o que lhe a gente pode não saber mais como é a boca ver a conta não sei se sabe se sabia do que lhe a gente. Bom dia o que é isso seu favora? eu vou falar do que é que é que é que é que é? é que 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 é a Não, 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 não. Você não vai se dar uma história! Eu sou eu Deus e que a gente tem muito bem de mim. Eu sou eu eu. Eu sou eu e que tem muito condensado. O meu parce que eu sou eu. Mão te chamou de Simone Trombe dos anos de maio a 18 anos Banna,ath어서 tinta na tua vida hispônia com ele para todas as contas que são hypórunas Dienza o que ela entende na sua vida, ela é tão sozinha com ele para a vida Concentjam de Abdoucarim, como aqui é eleva o glorioso, os tômbrantam tênante e iria a tua vida Comentjam da tua vida com ela com ele para que ele saiba fazer com ele, tudo se faz com ele E inclusive com ele deığı da minha nova nova emissão n'a Ibrahim Akaito E até o que ele cria 77, 290, 14, 10. 77, 290, 14, 10. Em nome de 77, 761, 97, 21, 67, 761, 97, 21. O meu irmão era de Paris, ele falou que ele falou que ele falou de todo mundo. Homos, mamães e chamam a seus filhos com ele. Ele falou que eles eram filhos de filhos de filhos. Os meus filhos, eu falei que eles falavam com eles. Eles significaram apenas que os pais. Eles viram que eles estão sentidos. Obrigado. 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 O Dr Wad est en equipe technique. Dr Wad de Casamas, Dercley Chawala au côté Malika et Emble Il est très en train d'y aller. Il est très en train d'y aller. Il est très dans l'Italie et il est très en train d'y aller. Ils sont très en train de s'y aller. Mais si tu as pu le faire, tu peux aussi? Il est très en train de me dire. Mais si, Mesey et Kiris, vous avez des informations, parce qu'on est très en train d'y aller. On est très en train d'y aller. Sali, vous êtes très en train de s'y aller. Salih. Salih Barina? Já já foi uma pessoa que não se convosou em Mbourg? Para 100 domicilios. Você não vai ter mais queirá. Moussene Dyr e minha amiga. A minha amiga foi. Nos meus aniversários. Eu não vou deixar de me fazer isso aqui. Vila No. 60. Em busca mais mais... Eu não vou deixar de me fazer isso. Eu não vou deixar de falar. Eu não vou deixar aqui. Eu não vou deixar de me fazer isso. Por isso, eu não vou deixar de me fazer isso. Eu não vou deixar de fazer isso. Eu não vou deixar de me fazer isso. Seq Bas, O Tenmin, O Sen Mustafa, O Sonom Momi, O Sen Abdou Khadri. Tec Tell, se inscreva no canal no seu time. Se inscreva no canal, se inscreva no canal, em viajunteleckolle Facebook, Instagram, Italiahf Serk. Legenda Adriana Zanotto